Olá! E bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje nós vamos costurar uma Eco Bag, que significa sacola reutilizável. E aqui no Brasil é mais conhecida como sacola ecológica. A peça ganhou muita força também entre os universitários, sendo utilizada para carregar notebooks, livros e outros materiais. O algodão cru é um tecido muito resistente, composto apenas por algodão. E uma de suas principais características é a ausência de cor. E por não possuir nenhuma química, ele se torna um tecido muito mais rústico e sólido. Comprei meio metro de algodão cru e é o tecido que a gente vai trabalhar agora para fazer a nossa Eco Bag 2.0. Pois eu já havia feito uma ou outra aqui há algum tempo. Paguei 10 reais e meio metro, mas tenho certeza que dá para encontrar mais barato do que isso. Essa Eco Bag não ia ser para mim, era para um amigo que é bem mais alto do que eu, então eu resolvi aumentar as medidas. Então de largura eu coloquei 40 centímetros por 38 de comprimento. Medi com a feita métrica o tamanho e peguei uma régua só para a gente ter certeza e delimitar ali o espaço de onde era para ser cortado. E minha gente não tem mistério não, é tirar as medidas e simplesmente cortar onde você marcou. De acordo com o tamanho que você deseja que seja ideal para você. Para cortar eu dobrei o meu tecido igual como eu faço roupa. E aí só seguir cortando de acordo com as medidas que eu já tinha marcado. E depois de cortada ela fica assim, um retângulo. Abri a lateral que aqui foi onde eu dobrei no tecido para poder cortar. E feito isso a parte principal da nossa bolsa já está pronta e cortada. Agora a gente só segue para cortar os demais detalhes, como alça e bolsos. Para fazer o bolso eu botei 15 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. A ideia é colocar um bolso interno. Para ter ali um maior auxílio na hora de colocar o celular, na hora de guardar uma chave. Para não ficar tudo bolando dentro da eco bag. O bolso ficou prontinho. Lembrando que ele tem 15 por 15. E aqui eu dobrei ele no meio só para refilar algumas partes que tem um vindo a ficar tortas. Para fazer as alças eu marquei 58 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura. Checklist de tudo que a gente cortou até agora. Alças. Cortei também o revel para dar o acabamento aqui quando a gente pregar as alcinhas. O bolso e por fim a nossa bolsa. Aqui estão as duas partes. Lembrando que ela é de 40 centímetros por 38. E para saber qual o lugar ideal de colocar os bolsos, eu vou dobrar ao meio tanto a bolsa quanto o bolso. Encontrando o meio, eu vou deixar demarcado assim. Vincando o tecido só para marcar e a gente ter noção de onde que fica. E para demarcar a altura do bolso, eu marquei com o giz. E antes de começar a costurar o bolso, fazendo os acabamentozinhos dele, eu vinquei todas as laterais com ferro. Porque minhas amigas aqui me disseram que fica melhor assim. E eu obedeço as ordens. Dobrei duas vezes e fiz a costura do acabamento da parte de cima do bolso. A parte que fica aberta. Agora eu vou dobrar uma vez nas laterais. Vou prender com o alfinete para em seguida passar a costura reta. Vou fazer ela todinha na máquina Linux. Vou usar agulha de número 14 e linha comum. E em costuras assim que você não retirar a agulha para continuar a costura, na hora que chega na quina, na dobrinha, você abaixa a agulha, levanta o calcador, vira o seu trabalho para a direção que você vai continuar costurando. Depois baixa o calcador, baixa a agulha e começa a costurar normalmente. Do jeitinho que eu fiz aqui no vídeo. Não ficou muito focado, mas deu para entender. Eu acho. Ah, e para você evitar de quebrar a sua agulha, tira o alfinetinho que você colocou antes, tá? Não passa com a agulha por cima do alfinete não, porque ferro com ferro pode ser que a agulha quebre. Agora para fazer a alça, lembra que eu cortei 58 centímetros por 7 centímetros? A gente vai fazer igual faz alça de blusa ou passantes de cinto. Vou dobrar, levar tudo na máquina e depois trazer todo esse trabalho para o lado direito. Deixando a costura do lado do avesso. E para virar o nosso trabalho, eu vou usar esse ferrinho aqui para me auxiliar. Vou empurrar tudo para dentro até ele sair lá do outro lado. Ele sai um pouco amassado, mas não tem problema, é só passar. Prontinho, com o nosso trabalho desvirado. Agora eu vou passar uma costurinha nas laterais, igual eu faço quando eu vou fazer passante de cinto. Vai devagarinho, vai com cuidado, que ele tem que ficar bem na beiradinha mesmo, para ficar assim, mais bonito. E depois de passar a costurinha dos dois lados, é assim que fica a nossa alça. É só fazer isso agora com o outro lado também. E fica lindo, fala sério. Ah, e não esquecendo que ela fica muito resistente também. Agora para marcar o lugar das alças, a gente vai encontrar o meio de novo. Com o meio encontrado, você marca 8 centímetros para cada lado, que totalizam 16 centímetros. Feito isso, você posiciona a alcinha nas extremidades de onde você marcou. E daria no centímetro 1 e 2, e no centímetro 15 e 16. Marca tudo com o alfinete para não sair do lugar. Faz isso com o outro lado também, e aí é só levar para a máquina e passar a costura reta. Aqui eu estou prendendo as alças, que o que eu faço é passar a costura reta e fazer o retrocesso várias vezes para ela ficar bem firme. Com as alças colocadas, agora a gente vem colocar esse revel aqui, que é para fazer o acabamento de embutir essas alças na eco bag. Vamos passar uma costura reta aqui, onde eu estou mostrando para vocês. Que aí depois a gente vira essa costura e rebate tudo. Costurinha já passada, e esse aqui é o resultado que ela fica por enquanto. A gente só vai rebater essa costura quando tiver unido as duas partes da eco bag. Lembrando para vocês que tudo que eu estou fazendo aqui de um lado, eu estou fazendo do outro também, com exceção do bolso, que só vai ter em um dos lados. E que vai ficar para a parte de dentro da eco bag. Estou aqui com as duas partes da eco bag alfinetadas. Vejam que o revel que a gente acabou de costurar, eu deixei para cima. E vou costurar tudo junto com a lateral aqui. Então, bora fechar essa eco bag, que ela está quase pronta. E depois de passar a costura reta nela inteira, já venho também dando o acabamento de zig-zag. E eu usei aqui nessa eco bag, que é um tecido mais grosso, o ponto de número 12. Nossa bolsa está toda costurada, costura reta e zig-zag. Agora a gente vai desvirar aqui e trazer tudo para o lado direito. E é dessa parte que eu estava falando para vocês. Agora com a nossa eco bag toda viradinha, a gente vai posicionar esse revel aqui para o lado de dentro e passar uma costura reta, rebatendo todo ele. Que eu também dei acabamento de zig-zag para ele não desfiar. Costurei essa eco bag de presente para um amigo que já estava com a mala pronta, saindo para ir embora já. E na pressa eu não consegui gravar o resultado dela prontinha para vocês. Mas ele é um querido e mandou aqui as imagens para a gente conferir como foi que ela ficou prontinha. Essa é a costura rebatida que eu falei para vocês. E esse aqui é o bolso que está para o lado de dentro. Fiquem agora com a imagem diretamente de Brasília. Feitas pelo meu amigo que se obrigou a ser youtuber por um dia. Espero que dessa vez eu tenha conseguido trazer mais detalhes aí para vocês. E que vocês tenham gostado e entendido. Então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.